É, meus amigos ralezeiros, vocês já se perguntaram como melhorar as configurações do HDR no seu Xbox? Tem um truque oculto que muita gente não sabe como fazer, tá? E um vídeo viralizou na internet, né, pra comunidade caixista ensinando como fazer. E a gente vai aprender hoje. Fala ralezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E quem puder dar aquela moral gigante, clica no like e se inscreve, tá? E lembra, se você for renovar sua assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, é só clicar na descrição desse vídeo, você vai pagar muito mais barato no Avery Hard Games. Pessoal, é o seguinte, ó, tem uma pancada de fabricantes e modelos de televisores que existem até hoje, vocês sabem, e as configurações possíveis são infinitas, né? Pois cada olho tem um modo de absorver a imagem e de acabar recebendo a imagem de uma forma, né? Bom, bom, mas existe um aplicativo de configurações de HDR no próprio Xbox. Esse não é um truque novo, pois em 2019 já tinha sido discutido através, inclusive, de um post no Reddit. No entanto, nos últimos dias, um vídeo aqui do YouTube de um especialista em imagens, o Vicente Teo, se tornou viral calibrando os parâmetros HDR do Xbox. E é assim que eu vou ensinar pra vocês a fazer enquanto eu vou soltando o vídeo. Se liga aí. Bom, é o seguinte, galera, para descobrir quais são os melhores valores detectados no Xbox pra sua TV, você precisa ir em configurações, geral, logo em seguida, opções de TV e exibição, calibrar HDR para jogos. Depois de passar a tela de boas-vindas ao aplicativo, vocês clicam em próximos, próximo, né? E aí você vai apertar os quatro botões superiores, os quatro gatilhos, tá? LT, RB, RT e RB ao mesmo tempo, tá, galera? E, então, vai aparecer no canto superior direito os três parâmetros que você pode colocar na configuração da sua imagem de televisão. Bom, tem o Max FF TML, que eu vou colocar na tela pra vocês. Essa é a luminância máxima no qual a tela ainda pode exibir detalhes em branco. Tem o Max TML, que é o Max Tone Map Luminance, em que essa é a luminância máxima na qual a tela ainda pode exibir detalhes em branco, que é uma janela que ocupa 10% da área da tela. E tem a MinTML, né? MinTone Map Luminance, que é... Essa é a luminância mínima na qual a tela ainda pode exibir detalhes em preto. Então, os parâmetros resultantes vão depender de cada televisão e vão estabelecer os níveis de luminância que o Xbox vai exibir na tela, tá? No vídeo, galera, inclusive nesse vídeo que vocês estão assistindo, também é recomendável desabilitar a tecnologia Dolby Vision se você tiver uma televisão compatível, pois não há muitos jogos que suportem ela, pelo menos por enquanto, né? E você não fica brilhante quanto um HDR10. Enfim, isso vai de cada visão pra visão, né? Então, essa é uma dica muito importante. Passem esse vídeo pra frente, compartilhe ele com mais pessoas, que assim vocês vão ajudar mais gente a extrair o máximo do Xbox na sua TV ou até mesmo no monitor. Que tal você trocar isso daqui por isso daqui e garantir mais de 20 horas de jogatina ininterruptas? Clica agora no link que tá escrito Kit Play and Charge, que tá com um descontão aqui na descrição desse vídeo.